Dado Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro. Não queremos criar mais um facilitário para devedores que, com esse privilégio que a medida provisória incorpora, estarão prejudicando autarquias e fundações da mais alta importância. Por outro lado, e aí é outro assunto gravíssimo, o pessoal, através do deputado Ivan Valente, já faz uma convocação do ministro da Defesa na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e estamos, enquanto bancada também, apresentando um requerimento de informações sobre o gravíssimo fato de um general da ativa dizer que eles consideram, planejam, a imposição de uma solução para o Brasil. Brasil, evidentemente, ferindo a democracia, agredindo os nossos valores duramente conquistados. Não ao... Brasil, evidentemente, ferindo a democracia, agredindo os nossos valores duramente nos sentimentos.